Olá meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás, estou hoje na Vitor Hugo com a Rodrigues dos Santos ao lado do Voucher Premium do estacionamento e vim trazer vocês para conhecer a Estilo Império da Moda Vem comigo conhecer Estamos aqui com o Douglas da Estilo Império da Moda, tudo bem Douglas? Tudo ótimo, maravilhoso, graças a Deus, mais um dia, mais um dia que fez o Senhor para nós Temos que se alegrar, temos que agradecer a Ele por tudo Mas você já parou para agradecer a Deus hoje? Agradeça a Deus hoje pelo seu dia de vida Amém, qual que é a mensagem do dia? Gente, hoje nós estamos no mês de setembro granavando esse vídeo O mês de setembro é o setembro amarelo, é o mês que foi denominado o mês que luta contra o suicídio É importante falar sobre esse tema, sobre esse assunto devido a casos que acontecem Hoje está muito frequente isso E se tem alguém aí nos assistindo, que esse vídeo sirva para você Que não importa muito, eu estou aqui para divulgar uma mercadoria, sim, não posso ser hipócrita Mas também, essa mensagem para mim é de muita relevância Esse momento da mensagem é de muita relevância para mim Por que? Eu estou falando sobre o suicídio Porque eu lembrei hoje de uma colaboradora Que era dona de uma oficina Muito jovem, muito nova Muitas coisas pela frente Ela devido a um desentendimento com o seu noivo Ela deu cabo a sua vida Se enforcou O ano passado Ela me lembrou hoje Me deixei Foram falar sobre esse tema Me arremeteu a ela Que Deus a tenha A Meirelen Então, com essa mensagem Talvez seja para alguns Uma mensagem muito melancólica Muito triste Mas é bom tocar nesses temas Nesses assuntos Porque, de repente, tem alguém que está Em depressão Angustiado Com problemas diversos E, de repente, quer tirar a sua vida Falando, pensando que é o fim A perca de um relacionamento A perca de um relacionamento A perca, quem sabe, de dinheiro Estava numa situação equilibrada, estável E deu uma decaída Em outros aspectos também Mas tudo tem um recomeço, gente Tudo tem um recomeço na vida Não se desespere Não se precipite em seu pensamento Se apega com Deus Nesse dia de hoje O dia que você está vendo essa mensagem Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus Para a tua vida em Romanos, capítulo 5 Tendo, pois, sido justificado pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo A qual também é entrada pela fé Em sua graça Tá? E não somente isso Mas também nos gloriamos na tribulação Sabendo que a tribulação Produz a paciência E a paciência produz o que? A experiência E a experiência produz o que? A esperança Então veja, gente Não é o fim Não é o fim Tudo tem jeito Tenha fé Se apegue com Deus Não se desespere Tenha paciência Tenha fé Se apegue com Deus Que tem o melhor para você Além dessa tempestade Dessa circunstância Ei É de suma importância Você repassar esse vídeo para alguém Que alguém possa estar precisando ouvir Essa mensagem hoje Repasse esse vídeo Deixe o seu like Que é importante Né? Deixe o seu like Fala de onde você está assistindo esse vídeo E repasse para alguém Repasse para alguém esse vídeo No mínimo três pessoas Você repassando De repente tem alguém Que está no seu quarto Na sua sala No seu trabalho Com a mente trabalhando Dizendo Vai, se mata Acaba com a sua vida Que aí você vai dar o fim Nos seus problemas Toca no coração de alguém, né? Porque isso não é o fim Você se matar não é o fim Não é o fim Então Não vale a pena Você se suicidar Vale a pena Se você lutar Perder o dinheiro Você vai conquistar tudo de novo Deram o golpe Você não tem problema Vai para cima Deus vai te dar tudo de novo Te roubaram Roubaram algum bem seu Não tem problema Porque já roubaram um bem meu É sempre a dor da perca difícil Vai para cima, né? Perder algum familiar Um ente querido Está triste Melancólico Olha, erga a tua cabeça Deus tem que O Espírito Santo de Deus Visite a tua vida agora E te dê força Te dê graça Para você conquistar E sair dessa situação hoje Tá bom? Sair dessa situação hoje Que o Espírito de Deus Possa Inundar teu lar A tua casa Onde quer que você seja hoje E tire essa dor Do teu coração Tire essa angústia Tire essa mágoa E te dê paz agora A paz que você necessita O equilíbrio que você necessita Para sair dessa situação Não pense em se suicidar Não pense nisso Deus é maior E você está com Deus agora Você tem Deus Multiplique esse vídeo Em nome de Jesus Agora é com você, Cassio Pessoal, vem aqui em mim agora Vamos começar com esse lançamento Lindíssimo, tá? Lembrando que as peças É todas forradinhas Já vou estar mostrando para vocês aqui Estou com uma calça por baixo Mas é toda forrada Forro longo Passa do joelho Está bem longo Olha aqui É uma malha Lese, né? Malha, né? Olha que perfeito Olha essa manguinha Como está linda Essa golinha de padre Botãozinho Todo maravilhoso, ó Olha a parte de trás Dessa peça É uma peça Bem longa, tá? Tem tamanho maior Dá uma olhadinha Qual que são os tamanhos, Douglas? Do M ao G3 Do M ao G3 Olha, eu estou vestindo um G2, tá? Então o G3 eu vesti com 54 Eu estou querendo produzir também o G4 Também desse modelo Ah, legal E se vocês gostam Já fala para a gente Douglas, produz mesmo Deixa a mensagem aí para a gente Isso, isso Dê sua opinião Se vocês querem tamanho maior Isso, fazemos fardamento também Porém a gente não modifica modelo, tá bom? Modelo é esse Se você quiser para fardamento A gente faz A cor você escolhe A gente procura Manda para você A cor que tem Você dá um sinal E a gente produz para você Legal Tá bom? E você pode Ter certeza que a gente vai fazer O fardamento da sua igreja E vai ser uma benção, né? Exatamente Mas antes Presta atenção Pegue o vestido antes Depois você compra a decoração Não faça a coisa inversa, tá gente? Legal Gente, qual que é o valor Desse vestido, Douglas? Esse daí é R$70 Até o GG E para o SAI R$75, tá bom? Lembrando que ele é bem longo Então lembrando que o modelo Slim Tá de R$70 E o plus size é apenas R$75 Vestindo até o tamanho G3 É isso, Douglas Perfeição Aí tem mais novidades para você O conjunto que você já vestiu da outra vez Ah, ele é maravilhoso esse conjunto Aquele conjunto lá Tá bombando Os meninos estão dobrando ali Mais novidades Mais coisas que chegou Mostra para o pessoal As cores dele aqui, né, Douglas? Ah, tem algumas cores aqui Tem chegado mais Tá aqui Aceitamos cartão também Tá? Aproveitar o... Olha aqui, gente A quantidade de cor Olha que é da cor linda Chegou laranja, né, Douglas? Que não tinha nada a ver Laranja Pink também Pink, fúcsia Verde, preto Tá bombando de vender esse Graças a Deus Ele fica muito bonito, Douglas É muito top, né? Outro modelinho Que tá arrasando demais Aqui no estilo Império da Moda Olha esse modelo Ele é em linho Tem bolsinho funcional aqui do lado, ó Olha que peça linda Aqui no modelo No braço, ó Tem essa pegadinha aqui, ó Fica chique, né, Douglas? Sim Tem outras cores também Não sei se dá pra mostrar lá No manequim Aquela cor ali Aquilo ali é um terracota, né? Tem listrado também Listrados Ah, Douglas Pega um listrado Pra gente dar uma olhadinha Vou pegar aqui Ô, Douglas Esse modelo tá vestindo Que tamanho? Com listrado Vai vestir até o G3, tá? Então esse modelinho Veste até o tamanho G3, né? Isso Olha ele, gente Listrado tá usando demais agora, né? Isso Olha que perfeito Olha que vestido maravilhoso, gente Você pode estar usando ele com tênis Com salto Com rasteirinha Olha que peça perfeita Então, quanto que paga No tamanho slim Que começa do M E vai até o GG? 60 E o plus size 65 60 E o plus size 65 Vestindo até o tamanho G3, tá? Olha que perfeição E tem diversas cores disponíveis Meninas Tô já chamando aí No WhatsApp Do estilo Império da Moda E eles vão passar pra vocês As cores disponíveis Ô, Douglas Fala pra mim Formas de pagamento Como funciona Pix Tá bom? Pix Cartão Cartão de crédito Tem a taxa da máquina, tá, gente? Mas a taxa é pouco Não é muito, não Dissolve no meio, né, Douglas? E o Pix Tá em duas titularidades No meu nome Douglas Puccini Bers Em nome da Letícia Bersa de la Ripe Que é a minha filha, tá bom? Ou eu ou ela atende Tem um atendimento No computador ali Que é o Felipe Mas ele passa O meu Pix Douglas Puccini Bers E a Letícia Quando atende Passa o dela Exatamente É só essas únicas Duas titularidades Tá bom, gente? Pra deixar bem claro Exatamente Então é só nesses dois nomes Tá? Do Douglas E da filha dele E da Letícia Só Em outro nome Vocês nunca façam Né, isso, Douglas? Isso Nunca façam Até se você comprar Em outro lugar Sempre confirme A titularidade É importante Exatamente Pra você, né? Confirme antes De fazer o Pix A titularidade Se tá no nome do Douglas Se tá no nome da Letícia Ou se comprar em outro lugar Também Pede o nome antes É esse nome mesmo Sempre confirme Que é muito bom Tá bom? Muito bom E, gente Tem muita gente Que está com medo De golpe de Instagram Golpe de De comprar online Sim Gente, a gente tá divulgando aqui Mais de um ano e meio Dois anos Com a Cássia É, faz de dois anos já A gente dá garantia de entrega A gente tem um ponto fixo Se você pode nos visitar Aqui na Rodrigo do Santos 621 Box 19 Aqui no Paris Braz Tá bom? É, ponto fixo A gente trabalha também É... Atendendo no WhatsApp Aqui no computador E eu mesmo Meu celular E a Letícia Acesse o nosso Instagram Tá bom? Arroba estilo Oficial Compre pelo Instagram Compre pelo site Ou pelo WhatsApp também A gente atende no WhatsApp Normalmente E te envia Douglas Você envia uma peça? Compre no site Uma peça É... Aqui conosco No WhatsApp A partir de três peças A gente envia Tá? No site No site No site é uma peça Só a partir de uma peça A gente envia Se tiver alguma dúvida Quer alguma informação Não perca tempo Fale conosco A gente vai te atender Com muito amor e carinho Vai esclarecer qualquer dúvida Que você tenha Tá bom? Douglas, você envia em todo o território nacional? Sim Você envia para o transportador? Sim Correio Excursão Do modo que você preferir, gente Do modo que você quiser Douglas, eu moro no Amapá Você envia? Em via? Amazônia, envia? Quero mandar um abraço para... A Ana Gaúcha mandou a senhora, né? Falou para você Mandar um abraço para ela Ana, um abraço, Ana Pessoal de Guarulhos Da Bahia E de outros lugares também Você que está morando aí Lá no norte do país Manda um alô para nós Você é do sul Manda um join Eu falo de onde você está nos assistindo, tá bom? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá pessoal? Não esqueça de se inscrever no nosso canal Não é isso, Douglas? É isso mesmo Douglas, uma dúvida que eu tenho agora Às vezes a pessoa fica com medo E isso não é, tá... Da pessoa mesmo, né? A pessoa tem medo de perder dinheiro Se a pessoa quiser estar ligando para você Fazer uma chamada de vídeo para você mostrar Não, eu estou no ponto fixo Tem como? Tem também Olha isso aí, pessoal Para vocês não perderem E procure fazer isso com outros lojistas também, né Douglas? Se você tem medo, tem receio ainda Está vendo o nosso vídeo pela primeira vez Isso Não é isso? Muita gente já comprou E já deixa o feedback de quem comprou E já gostou da mercadoria Mas você que está vendo esse vídeo pela primeira vez Ai, Cássia, eu tenho medo de comprar Está de ser igual Pode estar fazendo uma chamada de vídeo para ele, tá? Gente, tranquilamente É confiável Pode estar comprando, tá? Eles vão estar te atendendo com o maior carinho Assim como o Douglas falou Entre no nosso Instagram lá Tem vários feedbacks de clientes que compraram Se o mercadoria chegou direitinho Tá bom? Se não estiver na hora A gente fala para você esperar Que vai chegar a cor que você quer Outro sim Vou te mandar o catálogo Você olha o modelo Você elabora o seu pedido E pergunta para nós Douglas Ou Letícia Ou o Felipe que também atende O João Qual cor que você tem Do tal modelo e tamanho? Para você já falar para o seu cliente A cor certa que tem aqui Para casar, né? Sim Já faz uma venda casada Muita gente Não está trabalhando mais com estoque Atenção, atenção Você quer começar? Não precisa ter dinheiro Comece sem dinheiro Sim Pegue meu catálogo Pegue catálogo de outras pessoas Da Júlia De quem mais você vai falar Ah, tem bastante cliente Tem Júlia em Modas Tem Novar Tem Várias Mas não são muitos clientes Manda mensagem para cá Se pede algumas indicações Pega o catálogo de todo mundo Tá? Eu não penso só em mim Pega o catálogo de todo mundo Eu indico algumas pessoas também E você vai divulgar Essas fotos Esse catálogo Alguém pediu Aí você vai ligar para nós Vai falar assim Douglas, eu quero aquele modelo A pessoa quer A cor Tal cor tem Aí nós vamos fazer esse feedback Você vai comprar sem dinheiro Tá bom? Se você quiser vender fiado Pede a entrada antes A entrada Qual que é a entrada? O valor que você pagou na mercadoria Se você vender fiado Sem entrada Você pode se dar bem Mas é muito difícil É É muito difícil, tá bom? Mas aí tem tudo para você começar Você quer começar o seu negócio Ainda esse ano Chegou a hora A hora certa é agora Exatamente Agora é hora de vender Agora é hora de vender Agora eu vou falar um pouquinho Desse vestido, tá? Pode Novamente, ó Ele é um linho, tá gente? É maravilhoso As cores dele estão incríveis Olha que modelo lindo Você vai ficar divino Você vai ficar divino com essa peça Olha que botãozinho Todo funcional Olha a parte de trás dele Que lindo É muito chique essa peça, Douglas Chique Muito chique Tá aquele linho bem macio Bem gostosinho Essa golinha que dá o charme total E lembrando Ele está no Slim Do M ao GG R$ 60,00 É isso mesmo? Sim E no Plus Size É apenas R$ 65,00 E vai ter o tamanho G3 Gente, bora fazer seus pedidos E pegar as cores lindas Que estão ali Olha esse modelinho Olha que cor linda Que está essa aqui Terracota, tá? Mas toda semana Chega novidade Você trabalha com as cores atuais, né Douglas? Cores atuais Cores atuais Pink, areia Terracota Vai ter fúcsia Vai ter os listrados Que estão em alta agora Tem listrado com lilás, gente Verde bandeira Olha aqui que lindo Listrado com lilás Olha como está perfeito Verde bandeira também Olha aqui Só cor linda, tá? Minas, voltando Com mais um lançamento maravilhoso Aqui da Olha que vestido maravilhoso Pra mim ficou tipo mid, né? Mas ele é no joelho É, eu fiz No pensamento De ficar um pouquinho Pra baixo do ele Mais compridinho Estilo mid, né? É Olha aqui, gente A saia dele é bem a vazia, tá? Olha que perfeito Essa manga dele tá linda É uma manga princesa E tem esse cinto aqui, ó Que eu tô apaixonada nele, Douglas Ele tá muito bom o cinto, né? Perfeição, gente Olha esse cinto, tá? Esse aqui cinto é um plus size Que eu tô usando, ó Ficou perfeito Ele é forradinho na cor do tecido, ó Do vestido Lindíssimo essa peça Olha a parte de trás dele Que divino Olha como dá esse balanço, ó Olha isso Olha isso, gente A gente tinha pessoas chegando na igreja Em qualquer festa, ocasião, né? Olha isso Que peça mais perfeita Pra vocês estarem usando aí Ô, Douglas Qual que é o valor dele Do M ao GG? 65 reais, tá bom? 65 reais Plus size? 70 reais 70 reais Gente, as cores estão incríveis As cores já estão passando aí na sua tela Eu quero que vocês me falem Qual cor você mais gostou, tá? Eu gostei muito dessa cor aqui Do preto Que tá maravilhoso Agora conta pra mim Qual cor você mais gostou Agora essa saia de tule aqui Maravilhosa Olha que perfeição E tá usando muito também agora Douglas, esse modelinho tem que tamanho? Esse daí tem do M ao G3 O do M ao GG é quanto? 35 O G2, G3, 40 Olha que saia perfeita Só tem preta? Não Vai sair Já amanhã Vai ter rosa Vinho Preta Rosa, vinho, preto E bege Tipo essa cor aqui, ó Deixa eu mostrar Vai mostrando aí Ela que eu vou pegar aqui Olha aqui, gente Que perfeição esse modelo, ó O forro dela é bem compridinho, tá? Olha aqui Ficou uma midi pra mim Se for um pouquinho mais alta Fica uma Vinho Curtinho Gosei Vai ter aquele areia, né? Nude, né? Nude Linda demais, meninas Linda demais esse modelo O preço tá fantástico também, tá? Comprar do fabricante Vai pagar sempre o melhor preço Vai ter midi e longa também, tá? A midi, que essa daí é a longa Que você já fez Sim O outro vídeo Procura lá que ela tá com a longa Exatamente É, e de... Bolinha pequenininha, tá bom? Exato Como chama essa bolinha? Poá Poá Faz poá preto, né? É, poá preto Renda em poá, tá? Olha que lindeza Vamos mostrar os outros modelinhos ali em cima agora Dá uma olhadinha, ó O Douglas, esse primeiro modelo aqui Vamos falar o peso pessoal? Essas três Trinca aqui 60 reais 60 reais esses daí Qualquer modelo desse? É Até o 46, tá? A Plus Size é 65 Exatamente Olha aqui E tem diversidade de cores também, viu, meninas? Esse de Duna, promoção G1, G2, cinquentão Cinquenta pila Cinquenta reais na promoção Tem cores também, né, Douglas? Tem cores Preto Tem cores também Esse longo, cinquenta também, promoção Cinquenta esse longo Preto, branco, amarelo Ó, e ele tem... A parte de cima dele tem aquele... Aquela pala, estilo de princesa Que eu gosto muito Olha que perfeição Tem esse daqui também Que é Sessenta reais Até o quarenta e oito Veste ele, tá? Que tecido que é esse, Douglas? É, viscolinho Lindo também É, viscolinho Aí tem o desse daqui que você vestiu Mostrou o povo que é de linho, né? Sim O conjunto... Que tá fazendo um imenso sucesso Summer, né? Que é moletinho summer Que não é moletinho que esquenta Que é pra verão Fica super chique Dá pra usar com sandália, sapato e tênis Sim De acordo com o seu humor Exatamente E também vai com a sala lá A secretária Quinze conto Quinze reais apenas, gente Olha isso Quinze reais Douglas, toda semana você tá com novidades Chega cores novas, né? Isso Tem desde o lançamento Aqui não para a produção Aqui não Olha, gente Olha Porta pra mim aqui Porta pra mim Se você chegar aqui e tiver muita coisa É porque a gente tem que trazer novidades Trazendo coisas pra vocês Não dá pra dobrar A gente traz pra dobrar aqui Tudo pra te atender, tá bom? Você tem que comprar no varejo Vem com a gente, tá bom? Vem com a gente Olha aqui, foca nesses modelinhos na frente Como é perfeito, tá? Esse primeiro modelo foi o que eu usei primeiro Olha como ele tá lindo Lindíssimo Olha esse outro modelo aqui Nós já usamos também Esse daqui é aquele modelinho ali, né, Douglas? Isso Olha aqui, ó Que veste até o 48? 48 48 Ele tá por? 60 reais 60 reais apenas Meninas, outro lançamento aqui na Estilo Império da Moda Esse é um linho, né? Linho Olha É um linho mid, tá? Olha que perfeição Olha aqui o detalhe, ó Na blusa, que perfeita A manguinha, ó Tem um elástico aqui, ó Fazer uma promoção hoje nele, viu, Cássio? Para os seus seguidores Diga aí, Douglas De 60 por 50 reais Reais, né? Qualquer tamanho? Até o G2 Promoção Até o G2, menino Se você falar assim, ó Sou seguidor do Canal da Casa Gente, é esse modelo, tá? Esse modelo, ó O modelo... Nossa, Douglas Eu achei ele muito chique Tá chique Chique demais, meninos Olha o tamanho Que tamanho perfeito, ó E é um linho, tá? É um tecido nobre Bom, muito bom Tecido nobre É uma peça perfeita, tá? E tem cores nele Vem cá, ó Tem vermelho Por enquanto vai ter vermelho Preto é essa cor Olha aqui Mas vai chegar mais pouco Vermelho, preto E essa areia aqui Que eu tô usando, ó Essa cor tá divina, gente Divina demais, tá? Olha que lindeza Ele vem com cintinho também, tá? Você pode estar usando assim, ó Ou erguendo Colocando por dentro Tá? E você marca a cintura Isso é escura O jeito que você quer usar, né? Você quer usar também no cabelo Pode usar como vocês quiserem Tá? Imagina só mandar Então promoção Apenas 50 reais Pra encerrar esse vídeo top, né? É, 50 reais Pra... Sou seguidor da casa Atenção, a promoção é nesse modelo Não é tudo 50 mil, tá? A gente tá falando exclusivamente nesse modelo aqui Nesse modelo Exatamente Você que é seguidor da casa Mande mensagem pra nós, tá bom? Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Ajude alguém a ouvir a mensagem que eu mandei Exatamente Corre lá no Instagram Pra você acompanhar também o Douglas Lá que ele posta muita coisa Legal, tá? Que é o estilo oficial, né? Estilo oficial Tem o Douglas Bersa Tem o Douglas Bersa também Que é o meu Instagram Particular Isso aí, meninas Douglas, vamos falar um pouquinho Sobre formas de envio Pagamento Pessoal Mais uma vez Cartão de crédito, gente Douglas, eu trabalho com cartão de crédito Deixa eu mostrar a maquininha aqui pra você Cartão de crédito Douglas, mas eu não vou estar presente Como que eu vou pagar no cartão? Eu mando um link pra você de pagamento Tá? E aí você vai pagar na sua casa No conforto da sua casa E eu vou te enviar Isso aí é mercado pago, né Douglas? Mercado pago Eu envio um link do mercado pago Tá bom? Você quer comprar no Pix Você pode comprar também No Pix Tá bom? Pix Ou transferência bancária Ou depósito bancário Em algum lugar Não tem muitas agências bancárias Depois eu vou na lotérica Eu tenho conta na caixa Cai na conta na caixa Eu te envio a mercadoria Tá bom? Você pode confiar Tá bom? Total confiança Que a gente vai enviar a mercadoria pra você Se você quiser que a gente Tive foto da cor do modelo Faça o vídeo A gente faz Chamada de vídeo também Chamada de vídeo Tudo pra te ajudar A você ser bem atendido Você pegar e ganhar dinheiro E ser feliz Tá bom? Vai vir a partir de quantas peças, pessoal, Douglas? É, a partir de três peças Agora se você quiser comprar uma peça Você entra no site Tá bom? Exatamente Pede pra mim o link do site Eu vou te enviar Eu vou te enviar o link do site Posso mandar o link do site pra você? Pode mandar Deixa eu falar também outra coisa pra você Pessoal Você que tá começando Você é sacoleira Você que tá começando agora Douglas, eu tô começando agora Eu pego poucas peças Não tem problema Douglas, eu peguei o seu modelo E não saiu A pessoa desistiu A gente vem Troca por outro Tá bom? Só no troco A estação, por exemplo Se a pessoa compra no verão Tem que trocar no verão Comprou no inverno Troca no inverno Tá bom? Exato Mas por exemplo Douglas, eu peguei o conjunto Rapaz, a menina pediu Chegou lá Desistiu O que eu faço agora? Troca por outro modelo Que alguém fez o pedido Por quê? Você não vai ficar com o dinheiro parado Você vai vender E a gente vai virar Tá bom? Roda gigante Vai virar Você vai ganhar Eu vou ganhar E vamos pra cima É parceria que eu quero fazer Com você aqui Tá bom? Uma parceria forte aí Para o ano inteiro Para você ganhar Seu ponto de cada dia Eu ganho meu ponto de cada dia Também E juntos Vamos ter mais sorte É isso aí meninas Estou procurando peças lindíssimas Direto do fabricante Outra coisa Não esqueça de se inscrever no canal Para você não perder mais A gente aqui, né Douglas? Claro Deixa A nota O sininho lá Como fala Ativa o sininho Ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo E também Esse meu vídeo aí Eu peço para você Com muito carinho Dê uma atenção Manda esse link para alguém Para ouvir a mensagem Tá bom? Que foi falada hoje As mensagens que eu mando Tá bom? Que eu falo Manda uma mensagem para alguém De repente alguém está precisando Seja aí Um missionário Uma pessoa de Deus Que vai multiplicar essa palavra Porque o meu intuito aqui É divulgar a minha mercadoria É porque eu não sou hipócrita Mas o maior intuito É que Deus venha operar Na sua vida Na sua casa Tá bom? Porque tudo é por ele E para ele É isso aí, ó Então pessoal Se inscreve no nosso canal Curte esse vídeo Deixe seu comentário Contando onde você está vendo Que a gente vai amar Tati respondendo E mandando o link Aqui do Douglas para vocês Tá? Um beijão E até o próximo vídeo Obrigado Deus abençoe E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto